Olá, estes são os principais destaques do Folha Vitória da Manhã de hoje. Hoje é dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo 2022 e a seleção brasileira joga contra a Sérvia pelo Grupo G, rumo ao Hexa. A partida da seleção começa às 4 horas da tarde, porém o jogo que fecha o quinto dia de Mundial não será a única atração do dia de Copa do Mundo. A brinha do dia temos dois adversários do Brasil na primeira fase, com Suíça e Camarões, depois Uruguai contra a Coreia do Sul e uma hora da tarde Portugal e Gana. E vão ter muitas opções para quem quer torcer pela seleção assistindo o jogo fora de casa, com direito a cerveja liberada a cada gol do Neymar, petiscos pela metade do preço durante as partidas e muito samba para acompanhar a seleção canarinha. Bares e boates aqui do Espírito Santo já prepararam uma agenda com cardápio especial, shows telões para ninguém perder nenhum lance. E o Folha Vitória fez uma lista com sugestões para torcer pelo Brasil, então corre lá e acessa essa lista que está incrível. E para quem vai sair de casa e precisa do transporte público, o Transcall terá programação especial e reforço antes do jogo do Brasil. Com isso, o horário de pico da tarde será antecipado começando às 2 horas e se estendendo até às 5 horas da tarde. Nessa quinta-feira, primeiro jogo do Brasil no torneio, funcionários da Ceturve vão acompanhar de perto toda a operação para verificar se haverá necessidade de ajustes para os próximos jogos. Também haverá reforço de carros de reserva nos terminais, para a realização de viagens extras, caso seja necessário, para atender todo o público que vai querer assistir o jogo e precisa do transporte público para sair de casa. Esses e mais destaques você encontra no jornal online folhavitoria.com.br